Quando me lembro de um tempo que eu era feliz Brincava livre nas ruas do meu país Hoje estamos em Vinhais, terra bonita, rica, em Trás dos Montes e Alto Douro Que deve ser visitada e terra de muitos imigrantes que estão no Brasil Desde já o nosso muito obrigado pelo apoio em levarmos Vinhais para todo o Brasil E não só para todo o mundo através das redes sociais Muito obrigado a nós pela visita e é com muito gosto que o recebemos aqui em Vinhais Uma terra que recebe muito bem, tal como Portugal Ainda por mais falando para um país onde há tantos portugueses e também aqui desta região Tanto os nossos conterrâneos que há muitos anos partiram Mas que têm sempre este cantinho guardado no coração E portanto para nós é um orgulho também passar esta mensagem para eles Desta terra que é deles e deste país que é deles Nos diga as potencialidades que nós encontraremos aqui na área do turismo Portanto na área do turismo, a área do turismo é uma das áreas que nós neste momento mais estamos a explorar E aproveitar e a trabalhar Tem desde logo uma paisagem magnífica que é facilmente constatável O ar puro, portanto saudável Depois tem também a nível de infraestruturas, já infraestruturas hoteleiras Temos o parque biológico, temos várias zonas que vale a pena visitar Um património histórico muito rico, um património religioso também de grande importância E sendo a saudade, digamos, uma palavra tão portuguesa e um misto de sentimento tão português De certeza que todos aqueles que nos visitarem Sobretudo aqueles que têm ligação a esta terra Irão gostar muito, muito de visitar vinhais novamente E na área industrial? Portanto na área industrial, como sabem, este é um conselho essencialmente agrícola Em que temos dois produtos da excelência, que é a castanha e o fumeiro São esses os dois produtos que é o nosso ouro, é o ouro desta região Na área industrial, digamos que é uma área que tem também alguma importância Mas comparada com a área agrícola é muito menor A área agrícola é sem dúvida a parte mais importante em termos económicos do Conselho de Vinhais A nível industrial, há algumas pequenas indústrias de pequena dimensão Mas também tem já um significado muito importante a nível económico para a região E para aqueles brasileiros ou imigrantes que desejam retornar à sua terra Para os brasileiros que desejam vir viver em Vinhais Que cada vez mais escolhem Portugal para investir Vinhais tem espaço? Claro, com certeza que tem espaço e tem aqui também ótimas oportunidades Que devem ser aproveitadas Até porque já aconteceu E ainda há bem pouco tempo esteve um casal de brasileiros Ou se quiser, de portugueses que estavam a residir no Brasil e que regressaram E estão já a viver aí numa aldeia Estão a aproveitar um projeto a nível, por exemplo, de quer turismo rural Quer a nível agrícola e tem também depois ótimas condições E esse é um aspecto que eu gostava de realçar para os filhos Porque tem condições além da segurança Que me parece um fator importantíssimo Até atendendo a todos os problemas que existem no Brasil, como sabe Isto é uma zona extremamente segura Em que, por exemplo, quem tem filhos e as crianças têm aqui ótimas condições Porque temos um serviço de ofertas muito grande a nível dos livros escolares Que são gratuitos, a nível dos transportes escolares A nível, portanto, também dos espaços desportivos Portanto, há aqui todo um conjunto de fatores Que penso que também será onde aproveitar para quem quiser regressar a esta terra Muitíssimo obrigado e nós vamos começando Porque um dia será pouco para conhecermos tudo isso Muito obrigado a nós pela visita E são sempre bem-vindos Sobretudo toda a gente, claro que é bem-vinda a esta terra Porque sabe receber muito bem Mas sobretudo aqueles que têm uma ligação muito grande E há muitos no Brasil que têm uma ligação com esta terra Que é a terra deles E que nós também queremos sempre que eles voltem E recebê-los da melhor maneira e como eles merecem Muito obrigado a nós Então vamos lá Fique conosco Porque hoje é Vinhais Traz os montes Afinal, assim é Portugal Vinhais tinha 35 freguesias No momento tem 26 Aqui no Centro Cultural Nós podemos ver a homenagem a estas freguesias Este brasão aqui da freguesia de Tuizelo Nos toca muito Porque é a freguesia onde está a aldeia Da minha falecida bisavó Peleios Assim é Portugal O centro interpretativo do porco e do fumeiro Aqui em Vinhais Um espaço moderno Um espaço moderno Um espaço lindíssimo Mas quem vai falar sobre este espaço É a doutora Carla Tudo bem? Tudo bem É um prazer mostrar-vos este local É um local que é um tributo ao porco e ao fumeiro Porque esta é uma terra que tem uma tradição enorme na confeção de fumeiro Há anos que se faz fumeiro nesta terra Tem inclusivamente uma feira que é a maior e a mais antiga feira do país De fumeiro Nós fazemos a feira do fumeiro sempre no segundo fim de semana de fevereiro E fazemos há 37 anos consecutivos Portanto é uma feira com história É um evento que cresce ano após ano Mas além disso E das tradições de saber fazer bem o fumeiro Para além disso Vinhais Preserva uma raça Que é nossa Que é portuguesa E que esteve quase desaparecida há cerca de 20 anos E que conseguimos recuperar Que é o porco de raça bísera Sempre historicamente esteve a norte do país A norte do Rio Tejo Existiu sempre esta raça Chamam-lhe porco bísero Mas também há quem lhe chama o porco da terra Ele pode ser malhado Pode ser branco Mas todo ele é desta raça Que tem uma orelha comprida E são porcos muito corpulentos E é com esta raça que tem uma excelente qualidade Que nós fazemos este maravilhoso fumeiro de Vinhais E esta casa e este espaço Apetece visitar Porque conta muito a história É das tradições do fumeiro aqui em Vinhais Porque está intimamente ligada Com o dia-a-dia das pessoas E portanto com o mundo rural Que sempre se habituaram A tratar do porco A tratar muito bem até do porco Que era E ele era alimentado muitas vezes Com os subprodutos Da própria cozinha Da habitação Mas que hoje em dia já se faz Com explorações um bocadinho maiores Com mais animais E que hoje em dia é o sustento também De muitas famílias E inclusivamente já De grandes unidades de fabrico Que já trabalham ao longo de todo o ano Para levar o fumeiro de Vinhais Durante todo o ano Aos consumidores Esse centro interpretativo É novo? É novo Tem um ano Apenas E este é um centro Que é importante ter Porque Vinhais Está intimamente ligada À questão do porco Esta sala tem por exemplo Alguns objetos Que estão ligados Mesmo à vida Na aldeia Ao mundo rural Temos Desde a alimentação Até ao sacrifício final Não é? Em que o porco É batido No banco E portanto Hoje em dia Ainda se faz Por uma questão Histórica Ancestral E de tradição Mas já existe Matadouro Municipal Onde todos os animais Que são para venda E para transformação Vão ao Matadouro Municipal Aqui nós estamos No que seria Uma cozinha Antiga E que se colocava Os fumeiros A secar Sim Eram exatamente Assim as cozinhas Antigas Aqui em Vinhais Elas ainda Nesta altura Nem sequer tinham Chupão O fumo Espalhava Por toda a cozinha Saia pelas telhas Porque também Não tinha forro E portanto Só existiam as telhas Isto fazia com que À noite Tivéssemos temperaturas Muito baixas Consegui secar Muito bem o fumeiro E isto também Era um dos segredos Do fumeiro ter Ótima qualidade Porque a sua secagem Era muito bem feita Porque as casas Entrava muito frio Entrava ar E isso também Permitia uma boa cura Do fumeiro E todos aqui Têm uma apresentação De como era Todo o processo Sim Encontramos uma Uma senhora Que quis fazer Conosco Este filme Ela tem 87 anos Ainda faz fumeiro Ainda vende fumeiro Na feira do fumeiro De vinhais Todos os anos E é também Produtora de porco bízaro Faz também a alimentação Para os seus animais Portanto É uma senhora Que tem uma história Ligada Toda a vida À produção de porco E à produção de fumeiro E por isso Ela fala-nos aqui Da maneira como Ela tem os segredos E como ela Sabe fazer fumeiro E qual é que é o segredo E muita história À volta do fumeiro Que ela tem uma história De vida ligada a isto Doutora Não Que espaço lindo Colorido Aqui a criançada Viaja Viaja Isto é um projeto De promoção Do porco bízaro Mas também Dos artistas plásticos Transmontanos Convidamos 20 artistas plásticos Para transformar Um porco bízaro Numa obra de arte Então surgiram diversas Obras de arte Alguns são de pintores Outros são de escultores Outros são até de estilistas Que puseram roupa Ao porco E por isso mesmo Surgiu aqui um projeto Que hoje É uma exposição itinerante Que tem corrido o país Já esteve em vários pontos Do país E que é muito requisitada E quando não está fora Este é o local deles Temos também já Vários outros artistas Que querem Fazer parte também Deste projeto E juntar-se a estes Há de facto Peças fantásticas Que são de escultores Bem conhecidos Todos eles Transmontanos Há outros Por exemplo Aquele porco É um porco Que está vestido Porque aquela É a capa Da confraria Vemos ali Uma foto Da confraria Do porco bízaro E do fumeiro de vinhais Existe uma confraria E a estilista Que faz as capas No fundo Fez também Para o porco Uma roupa Muito idêntica Às capas Da confraria Há outros Que são por exemplo Da zona do Douro Trazes Montes e Douro E que tem as videiras E portanto Há aqui várias peças E que os autores Todos eles Deram o seu cunho Muito pessoal Há aqui até Este porco Este nota-se Que é um porco Que gosta do futebol Clube do Porto Isto porque O artista Mora no Porto Sei que é um portista Ferranho Que é o Franquini E por isso também Este é o tipo De assinatura dele Nas suas obras E que está também Uma obra muito interessante Depois aqui Temos uma timeline E uma timeline É um computador Que nos mostra Que nos dá A linha do tempo E que por décadas Nós temos aqui A informação Da Feira do Fumeiro de Vinhais Temos um grande Computador Onde temos imensa Informação Sobre o tema Da feira Mas também Sobre a etnografia E cultura Sobre religião Sobre a história Da alimentação Do homem Onde o porco Entra E portanto Através deste computador Onde temos Muita, muita informação O turista viaja Viaja mesmo Nesta linha do tempo E temos portanto Desde 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 as origens Onde temos O culto Do porco E temos várias Culturas zoomórficas Em que traz os monstros Por exemplo O pelourinho de Bragança A base do pelourinho É um porco A porca de Mursa É também Um porco E portanto Falei da importância Do porco Já Esta é a porca Do pelourinho de Bragança São as culturas zoomórficas E esta é a porca de Mursa Que mostram bem A importância Já da criação E do culto Ao porco Nesta zona Trás-os-Montes Fantástico Parabéns Obrigada E gostaríamos imenso De receber Todos os que Nos queiram visitar E muitos dos Transmontanos Que estão no Brasil Sei que iriam gostar De ver este centro Assim é Vinhais Não esquecendo O seu passado No presente E de olho No futuro E assim é Portugal No próximo bloco Tem mais Não esquecendo Transcrição e Legendas Pedro Negri